A gente vem de uma Copa do Mundo em que essa bandeira era proibida, né? E que, no entanto, jogadores de diversas seleções, atletas de vários países, encontraram maneiras de protestar contra essa proibição e de fazer valer o direito de se manifestar. A censura, a incolherência contra o alívio. Imagens ao vivo de Brasília e bonitas. As imagens ali atrás é o Itamaraty, parte do Itamaraty, o seu espiritário, o famosíssimo, o cartão postal de Brasília, como são todas essas obras hipônicas de Oscar Niemeyer. E vai se aproximando, então, do porteiro do prédio de Congresso Nacional. Havia uma dúvida sobre se os presidentes, os vistas, eles subiriam a rampa ou se eles desceriam em direção à chamada chapelaria do Congresso. O surdo dependeria das condições climáticas, das condições do tempo. Exatamente. A chapelaria, para orientar quem não vive o dia a dia do Brasília, é uma espécie de um subsolo. É a entrada mais costumeira dos parlamentares, mesmo dos jornalistas, nos dias normais. Ela dá no salão branco, que fica imediatamente abaixo, no andar abaixo, do salão negro, que é onde a gente viu as leis, por onde eles vão entrar. Rapidamente explicando essas cores de que nós estamos falando, elas dizem respeito às cores das pedras. O salão branco é porque o magro é branco, o salão negro é porque o piso é negro. E esse salão negro é um salão que serve às duas casas do Congresso, a Câmara e o Senado. Quando a gente vai para o salão verde, que a gente viu o Júlio Mosquera ali, que é o da Câmara, é basicamente um bonito, porque o carpete é verde. E quando a gente vai para o Senado, é azul, porque o carpete é azul. A gente não vai crescer para conhecer o Congresso, o Natalopretti. O Natalopretti domina também o Congresso Nacional, só as pessoas que envolvem. Muito bem. Chega o fim ali, o cortejo, a primeira parte da primeira etapa, vamos dizer assim, do cortejo em carro aberto do presidente Lula, do vice-geral do Alckmin, eles estão agora diante do Congresso Nacional. Daqui por diante que você vai assistir a mais um capítulo da história do Brasil, da democracia brasileira. Você veja que os presidentes do Senado e da Câmara, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, já estão à espera do presidente e do vice-eleitos, no alto da rampa, para recebê-los. Na chegada da rampa, na parte de baixo, quem os cumprimentou foram os responsáveis pelos cermuleais do Congresso. Poderino Pacheco, cumprimentado o presidente Lula, agora o presidente da Câmara, Arthur Lira, Arthur Lira cumprimentando também, Jana, Geraldo Alckmin, do Alckmin, agora é a vez do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, cumprimentar a primeira-dama. Estão todos juntos agora para entrar no Congresso Nacional. com uma certa indecisão sobre quem vai à frente, se vão as esposas dos eleitos, e assim ficou decidido. Lula Alckmin e Janja à frente. Nos Dragões da Independência, mostrarmos como manda a tradição, fazendo a simbólica proteção dos que percorrem o período de terreno ao interior do Congresso. Jana, sorrindo alegremente para o fotógrafo estúperado. Então a gente entende que os dois, Lula e Alckmin só, chegarão lá dentro depois que as primeiras longas lá estão? Sim, porque elas vão ficar, muito provavelmente, acomodadas em uma região nucleonária reservada para as famílias. Deve ser o arco. Exatamente. Agora sim, o vice da esquerda para a direita, o vice Alckmin, o presidente do Senado, o presidente do Senado, Lula e Arthur Lira. O presidente do Senado, que é também o presidente do Congresso, quando as duas casas atuam conjuntamente. O que significa que, numa sessão solene como a de hoje, é Rodrigo Pacheco quem presidirá a cerimônia, ainda que ela seja realizada no plenário da Câmara. não para você, Renata Lopretti, mas para mim, é surpreendente a estatura. O presidente do Senado, ele é bem mais alto do que eu imaginava que fosse uma precífica somente com ele. E aquelas coisas que só ficam evidentes nesse tipo de cobertura quando a gente vê as autoridades lado a lado. Uma curiosidade, Rodrigo Pacheco será hoje o presidente da cerimônia, da posse de Lula pela terceira vez na presidência. Na primeira vez, em 2003, o presidente do Senado era Ramesh Tevich, pai da senadora Simone Tevich, futura ministra do governo Lula. Eu queria aqui trazer só uma observação curiosa que a repórter Adélis Ortiz fez ontem. Ela ouviu isso do presidente da Câmara, Arthur Lira. Ele observou que o mandato do presidente do Brasil se extingue à meia-noite do dia 31 de dezembro. No entanto, estamos aqui às 14h45 do dia 1º e oficialmente ainda não temos um presidente. Então, o deputado Arthur Lira observou que o Brasil passa por um período de 14h, 15h, 15h e pouquinho.